Aqui alguns senadores, os meios de comunicação, certas televisões, têm uma campanha permanente de tentar envolver os movimentos sociais, especialmente o MST, com a violência, com algum tipo de perturbação da ordem pública. Mas chama atenção que as vítimas da violência são, na esmagadora maioria das vezes, os integrantes do MST. Sábado passado, por exemplo, nós tivemos o assassinato de dois trabalhadores do MST no Paraná, provavelmente pela polícia militar, junto com jagunços de uma propriedade e não são esses os únicos, as únicas vítimas que compõem o MST de vários conflitos que acontecem há um bom tempo. Como também os que dizem que nós somos intolerantes, que nós dividimos o Brasil, queria dar aqui o exemplo e aplicar a minha solidariedade, apresentar a minha solidariedade à senadora Glace Hoffman, que sábado foi vítima de uma coisa inominável, brutal, covarde, de um grupo de pessoas que devem se auto-intitular em democratas e que covardemente agrediram com palavras, com gestos, a nossa companheira senadora. E esse é o pessoal que vai para a rua aí fazer o pedido para que Dilma saia. Então eu queria fazer esses dois registros aí, quem são os intolerantes na verdade.